A ideia hoje é trazer algo bem objetivo, bem resumido e um pouco da nossa experiência prática de como a regulamentação tem sido encarada pelas empresas, quais são os desafios e o que a gente recomenda que seja feito. Eu vou colocar no modo aqui a apresentação, espero que vocês estejam vendo a minha tela. Vamos lá, no primeiro momento então, governança em proteção de dados pessoais, a sua empresa está preparada? O primeiro ponto aqui que eu trago é uma distinção que às vezes parece algo simples, mas no dia a dia das empresas a gente percebe que as pessoas se confundem. Quando a gente começa um projeto de adequação, muitas empresas falam, ah, esse dado é sensível, é a minha lista de preços, ou então são minhas informações de como fabricar um produto. E o primeiro então momento, a gente tem que explicar o que é essa lei, explicar o que é um dado pessoal, fazendo a distinção com a informação confidencial. Como vocês sabem, o dado pessoal é o dado que diz respeito à pessoa natural, ao indivíduo, nós, seres, né? Que são passíveis de ser identificado ou identificáveis. Já a informação confidencial, ela eventualmente pode até ter um dado pessoal, mas não necessariamente. Então, por exemplo, uma formulação de um produto ou a lista de clientes que sejam pessoas jurídicas apenas, não necessariamente você tem um dado pessoal, mas são informações sensíveis, são informações estratégicas e confidenciais e aí sim são protegidas com uma legislação separada, porque o uso indevido de um dado confidencial, isso é protegido pela legislação de proteção de propriedade industrial. Então, são, é importante fazer essa distinção para a gente entender que a LGPD, ela lida com o dado pessoal, ou seja, das pessoas naturais, das pessoas físicas. O escopo então da legislação, ele separa dois grandes tipos, vamos dizer, de dados pessoais. Os dados pessoais da pessoa natural, identificável ou identificável. Então, seja o seu e-mail, seu telefone, seu RG, CPF, o nome do pai, da mãe, enfim, são dados que eles podem identificar você ou o seu IP, por exemplo. O IP, ele pode ser uma forma de te identificar. Às vezes, outras características conseguem identificar aquela determinada pessoa, então ele é considerado um dado pessoal. Existem os dados pessoais sensíveis. O dado pessoal sensível, ele tem um tratamento especial, ele tem um tratamento com cuidado adicional que a legislação traz, justamente pela sensibilidade. Então, a legislação coloca que a origem racial ou ética, a convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicatos e organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes a saúde, a vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Então, todos esses exemplos aqui de dados são considerados dados sensíveis e, por isso, ele tem um tratamento diferenciado, um tratamento com cuidado adicional. A lei também traz dados de crianças e adolescentes com destaque especial para um cuidado adicional à forma de tratamento aos dados de crianças e adolescentes também. A nossa legislação, como a gente ouve muito falar, é uma legislação baseada em princípios, ou seja, ela é uma legislação principiológica. O que isso quer dizer? A gente tem que olhar e balizar as nossas ações com os princípios que a lei traz. A lei traz de uma forma muito clara esses princípios que seguem o mesmo preceito dos princípios da legislação europeia, que muitos de vocês devem ter ouvido falar, o GDPR, que é justamente a legislação europeia. Então, um dos princípios fundamentais da legislação é justamente o princípio da transparência, ou seja, eu tenho que dar transparência, eu tenho que dar conhecimento daquele dado pessoal que eu estou tratando. Por que eu estou tratando aquele dado pessoal? Então, o princípio da transparência é um grande norteador quando a gente vai decidir, às vezes, algumas ações, ou seja, vou fazer desta ou daquela forma. Eu vou escrever aquilo dessa ou daquela forma. Então, a gente sempre tem que recorrer aos princípios para a gente poder, então, seguir da melhor maneira possível. Outro princípio muito importante é o princípio da finalidade, ou seja, eu uso o dado pessoal para aquela finalidade. Eu tenho que informar a finalidade que o dado pessoal está sendo usado. Eu tenho que tratar o dado pessoal de acordo com o princípio da necessidade, ou seja, eu não devo ficar coletando inúmeros dados desnecessariamente. Eu devo coletar e devo tratar aquilo que for necessário àquela finalidade. O princípio da segurança, por exemplo, é muito importante. A lei, ela traz, obviamente, todo o arcabouço dos princípios que são norteadores de aspectos jurídicos, mas ela traz um aspecto de segurança muito importante. Um dos pilares da legislação é justamente a segurança do dado pessoal. Como eu trato esse dado pessoal de forma segura? Como é que eu vou armazenar de forma segura? Como é que eu vou compartilhar de forma segura esse dado pessoal? E aí tem outros princípios, não discriminação, por exemplo, eu não posso usar o dado pessoal de forma discriminatória. Então, sempre que houver uma interpretação, sempre que houver a elaboração de um documento, a resposta a um titular, ou uma determinação de uma ação da empresa, de uma, de algo que a instituição, que a organização vai fazer, a gente sempre tem que se balizar nesses princípios para justamente garantir que a gente está adequado a LGPD. Uma aplicabilidade, um outro ponto importante, e isso é motivo de muita consulta, é, será que essa lei é aplicável à minha empresa, à minha organização? A lei é aplicável a qualquer hipótese de tratamento. E o que é tratamento? O tratamento é justamente você armazenar, você ter acesso, você distribuir, ou seja, compartilhar o dado pessoal, a lei traz uma série de ações que são consideradas tratamento. Então, o tratamento é o nosso uso, né, de uma forma, vamos dizer assim, geral, falando do dado pessoal. Então, se o dado, se a operação de tratamento, se o dado pessoal é usado no território nacional, a lei é aplicável. Se a atividade de tratamento, né, objetivar a oferta de bens ou serviços no Brasil, ou o tratamento foi realizado para indivíduos localizados no Brasil, independentemente da nacionalidade, há aplicação da legislação, os dados pessoais coletados no Brasil. Então, isso é muito importante, porque percebe, de uma forma geral, a LGPD vai ser aplicada a todo mundo, independente se é um órgão público, se é uma empresa privada, qual o tamanho da empresa, enfim. Então, isso é muito importante. A nossa legislação, ela abriu uma possibilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados trazer uma regulamentação específica para algumas empresas, como microempresas, empresas de médio porte, mas isso ainda não está regulamentado. A gente tem que acompanhar o que vai acontecer, mas a princípio, a legislação é aplicada de forma geral para toda e qualquer empresa, não importa o tamanho ou o tipo de atividade. Um outro ponto importante também é lembrar que a legislação é aplicada a meio físico e digital, ou seja, a gente fica muito vinculado, é só pensar, né, na internet, no que acontece na web, mas o meio físico também. Então, se eu tenho um currículo ou o dado pessoal de uma pessoa no meio físico, a lei se aplica da mesma maneira. Então, quando a gente faz um processo de adequação, a gente tem que pensar no meio digital e toda a segurança e tratamento como é feito no meio digital, mas também observar e rever as práticas internas da organização para o meio físico também. Então, como eu disse, independe de onde é a sede da empresa, qual é a origem dos dados, onde esses dados estejam. Se a gente cai numa das hipóteses que eu coloquei, de onde a lei LGPD se aplica, a lei é aplicada. Aqui é um pouquinho do histórico para a gente poder depois avançar nas próximas páginas, que fala de como que surgiu, né, na Europa a gente tem a nossa legislação muito inspirada na legislação europeia, como eu falei, é uma legislação de princípios, é uma legislação de compliance, que a gente tem que ficar o tempo todo revendo, ou seja, o que eu sempre falo, a privacidade, adequação, isso tudo é um processo vivo, não é algo que a gente faz uma vez, esquece e nunca mais revisita, não. É algo que constantemente a gente tem que atualizar, rever, ajustar. Então, o início do processo normalmente é um processo de adequação, de mapeamento, mas isso tem que ser paulatinamente, à medida que o tempo vai passando, revisitado, melhorado e adequado para as novas necessidades da empresa e do mercado. Mas a nossa legislação, então, ela surge junto com a legislação europeia, ou seja, ela vem, a legislação europeia surge antes e a nossa legislação surge inspirada na legislação europeia. E, obviamente, tudo isso ganha um impacto maior e uma aceleração quando a gente começa, então, com todos os vazamentos e espionagem que teve, né, nos Estados Unidos, que foi tão divulgado no mundo inteiro. A gente, então, tem a promulgação do marco civil da internet, que é o primeiro instrumento jurídico que já começa a falar da questão da proteção do dado pessoal, mas finalmente a gente tem, em setembro, né, de 2020, a entrada em vigor da LGPD. A lei tinha sido aprovada em 2018, teve várias, né, prorrogações e, enfim, foi um processo aí longo, mas o fato é que ela entra em vigor em 2018 e agora, em agosto de 2021, as sanções que são aplicáveis pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados passam a vigorar. Essas sanções, como muitos podem saber, ou aqueles que não sabem, elas podem ser sanções, tanto do ponto de vista financeiro, ou seja, aplicação de uma multa, como também podem ser ajustes de conduta, podem ser notificações, podem, existem várias formas que a autoridade pode endereçar o que ela entende que está errado, tá? Quais são, então, os nossos desafios? Então, depois desse contexto super breve, eu trago aqui, então, um pouco do que eu vejo de uma forma resumida como os nossos desafios. O primeiro desafio é o cultural. Como vocês observaram, a Europa vem tratando o tema há muito tempo. No Brasil, embora a gente tivesse uma discussão do tema, até projetos de lei, por já por alguns anos, ele não tinha ainda sido tão debatido, não estava presente no dia a dia da sociedade, ou pelo menos não da sociedade como um todo, né, aqueles, fora aqueles que estão ali acompanhando o projeto de lei, acompanhando o tema, que estão envolvidos na área, nós, né, pessoas naturais, diversas áreas, a gente não tinha isso tão incorporado. Hoje, a gente percebe que as pessoas começam a despertar, com tanta discussão sobre a LGPD, o indivíduo, nós, pessoas físicas, começamos a questionar se alguém pede o nosso dado pessoal em algum estabelecimento, a gente começa a parar e perguntar, mas pra quê? Você vai entrar em contato? Eu não quero receber a chamada? Enfim, então, isso começa a ter uma revolução cultural mesmo, mas isso é muito importante que seja consolidado. A gente tem um país enorme, obviamente, com vários desafios por si só, pelo tamanho do Brasil como um todo, já é um desafio, então, quanto mais a cultura de privacidade tiver distribuída entre nós todos e nós profissionais da área, temos esse dever também de poder falar sobre o tema, poder esclarecer o tema, poder divulgar e incentivar melhor, porque a medida que a gente vai tendo uma cultura cada vez maior nessa área, a tendência é a gente ter, obviamente, o entendimento da legislação e, com isso, a gente poder, então, ter uma maior compreensão e um melhor uso da legislação. Muitas vezes, as pessoas falam, ah, essa legislação, ela veio para impedir um negócio. Não, a gente não pode encarar dessa maneira. A legislação, ela veio para regular uma determinada situação, garantindo os direitos e liberdades individuais, garantindo a segurança da informação, a transparência e, justamente, a gente, como aí pensando, né, do lado das organizações, a gente tem que se adequar à legislação, entender essa legislação, o desafio que ela nos traz e poder, da melhor maneira possível, aplicar essa legislação em prol da instituição e das pessoas, e, evidentemente, dos indivíduos. E nós, enquanto indivíduos, também temos que observar isso e fazer valer os nossos direitos e entender o que é possível e qual a transparência e todos aqueles princípios que a legislação trouxe e que eu mencionei aqui anteriormente. Então, treinamento. Treinamento é uma peça muito importante. Eu sempre incentivo as empresas a fazer vários treinamentos. Você pode ter um treinamento inicial geral, você pode ter treinamentos específicos. Os treinamentos podem ser feitos de vários formatos diferentes. Então, incentivar o treinamento dentro da sua organização é uma peça fundamental. A gente tem que ser relembrado da legislação, a gente tem que ser esclarecido os pontos, a gente tem que atrair as pessoas para que elas possam entender essa legislação e saber como aplicá-las dentro do mercado, do negócio, da organização. Então, quanto mais conhecer, melhor. O outro ponto muito importante da gente vencer aqui esse desafio é justamente nesse treinamento você ter regras coisas básicas, né? Como aquilo que parece tão óbvio, mas muitas vezes a gente esquece ou fica deixando para depois, que é justamente trocar a sua senha, ter um acesso limitado e restrito a informações. Se a gente está em home office, quais os sistemas de segurança vão ser aplicados? Como que a gente vai trabalhar isso e garantir a maior proteção e segurança das informações? E aí, veja, das informações, independentemente delas serem pessoais ou não, serem dados pessoais, das informações como um todo. Então, existe um desafio ainda maior quando a gente fala aqui do mundo digital, que a gente tem pessoas trabalhando em lugares diferentes, como ter esse acesso, como ter esse sistema, como ter esse controle é muito importante e o treinamento passa por isso. Então, essa questão de reforçar muito, essa mudança de chave, né? O que eu sempre falo, a legislação ela trouxe, veio para mudar a nossa cabeça nesse sentido. A gente tem que entender o uso da proteção de dados de uma forma diferente, pró-negócio, pró-desenvolvimento e é uma mudança realmente de chave que a gente precisa fazer e permear isso dentro da organização. Políticas adequadas à realidade da organização, ou seja, não existe, né, o copiar e colar. Quer dizer, você tem que realmente adequar, entendendo a legislação, entendendo quais são os direcionamentos e até já manifestações da própria autoridade nacional e do que é feito também na Europa, que sempre é guiado, sempre a gente usa como um guia, é a gente poder realizar as adequações ou elaborações de políticas e documentos dentro da realidade da organização. Será que aquela organização, ela pertence a algum mercado regulado que eu preciso também observar outras questões, além da própria LGPD? Então, esses são pontos importantes da gente elaborar e pensar na estruturação de um projeto, na estruturação das políticas e documentos. Com relação, e aí, obviamente, fazer documentos bem estruturados, né, orientação interna e stakeholders em diferentes formatos, ou seja, não existe bala de prata. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma única forma que vá servir a todos. É importante, não só os treinamentos e todo o projeto, né, de cultura, vamos dizer assim, em privacidade dentro da organização, ser moldado na forma e na linguagem da sua organização. Ou seja, como aquela organização vai entender aquela mensagem que a gente está precisando passar. Então, é importante a gente ajustar de acordo com a realidade do seu negócio, do seu mercado, da sua organização. E não vir alguma coisa completamente pronta, completamente enlatada. E também revisitar. Se algo não deu certo, muda para que a gente possa atingir ali aquela finalidade, aquele item, né, que a gente tem que superar. Testes de avaliação de aderência de ações internas. Então, no momento que os treinamentos, e o tempo, né, vai dizendo isso, os treinamentos vão sendo feitos, vão sendo adequados, você pode aplicar testes também dentro da sua organização para verificar o quanto aquilo foi entendido, quanto aquilo foi compreendido e quanto aquilo foi permeado dentro da sua organização. Isso, como a gente vai ver, é muito importante. Por quê? Porque no fim a gente está com a lei em vigor, a gente está com as sanções aí, batendo na porta e iniciando em agosto. Então, é mais do que hora de se adequar. É mais do que hora do que rever algo que ainda precisa ser revisitado. O que a gente normalmente costuma, né? O cliente que chega agora desesperado, não fez nada, por onde começar, né? Então, é importante criar uma metodologia pragmática e de prioridades do que tem que ser feito. Claro que é um projeto completo, ele é amplo, ele demora meses, ele envolve a organização como um todo, existem várias áreas que precisam estar envolvidas, então não é um projeto de uma área só, de forma alguma, ele é um projeto que envolve todos da organização, e ele é um projeto também que ele precisa realmente do comprometimento da alta direção, ele precisa ser um projeto que todos têm que estar comprometidos com ele. Novamente, é uma mudança de cultura, de paradigma que tem que ser feito, né? E agora, nessa corrida contra o tempo final, o que é muito importante? Ter a política de privacidade externa, ou seja, como a empresa vai publicamente dizer quais os dados que são tratados, de que forma, para que finalidade. Então, esse é um documento vital, importantíssimo de estar pronto. Assim como a indicação do encarregado. O encarregado, o DPO, o Data Protection Officer, é obrigatório por lei, não existe ainda nenhuma excludente, ou seja, todas as empresas, até o momento, precisam ter o encarregado, se você é um controlador de dados pessoais, então é muito importante que você indique o encarregado. O encarregado pode ser uma pessoa física ou jurídica, pode ser alguém de fora ou de dentro da organização, normalmente as empresas também formam um comitê de privacidade, além da figura do encarregado, mas o que a lei obriga para o controlador é realmente a figura do encarregado. Então, esse é um item importante aqui da pauta, assim, no checklist das urgências que a gente precisa fazer. Obviamente, observar todas as diretrizes e movimentos da NPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem fazendo muitas coisas, ela começou a trabalhar num espaço de tempo curto, há pouco tempo, relativamente, porque ela estava justamente em formação, mas nesse pouco espaço de tempo, a autoridade já vem fazendo muitas coisas, já vem dando várias medidas, enfim, são orientações, são comunicados, enfim, que a gente precisa a todo dia estar acompanhando. Então, observar o que é feito pela NPD é fundamental também para que você possa estar dentro do projeto de compliance. Identificação de onde há maior exposição de risco. Então, muitas vezes as empresas pensam, por onde começar? Qual é a área que eu devo começar? Vamos identificar qual é a área que tem maior risco, ou seja, aquelas que tratam dados pessoais, seja de maior volume, seja porque são dados sensíveis, seja porque são dados de crianças e adolescentes. Então, identificar dentro do seu negócio, onde há uma maior exposição, onde há uma maior vulnerabilidade, para que a gente possa, então, endereçar e começar por essa área. Identificação de como o setor está se posicionando. Esse também é um outro ponto muito importante, ou seja, será que é um setor regulado, e eu preciso ver como isso está sendo feito? Será que o setor, ainda que não seja regulado, a tendência está indo ser nessa direção e não na outra? Então, observar um pouco o que o setor, o que o mercado está fazendo é muito importante. E aí, de novo, a gente sempre observa também o que está acontecendo na Europa, porque é um grande balizador, uma grande referência para a gente poder usar aqui no Brasil. Obviamente, contar com assessoria jurídica especializada, e também com a parte de segurança de informação especializada também. Como se organizar? Estruturar um comitê. Então, ainda que esse comitê seja informal, normalmente você tem representantes de várias áreas se organizando para poder justamente colocar o projeto de pé. Então, normalmente você tem o jurídico, se você tiver a área de compliance, a área de TI, a área de RH, eventualmente a área de pesquisa e desenvolvimento, porque dependendo do que a sua empresa faz, é fundamental, o coração do negócio é a área de pesquisa e desenvolvimento, e ela lida com dado pessoal, então ela tem que estar desde o momento zero também nesse projeto. Então, depende muito de como a sua organização é feita, qual o seu mercado, mas você precisa se organizar com representantes, com pessoas que vão estar liderando esse projeto a partir das diversas áreas. compreensão do core business, ou seja, do coração do seu negócio, e qual o valor do dado pessoal dentro da sua organização. Claro que todas as organizações têm o dado pessoal dos seus empregados como um dado pessoal sendo tratado, e para isso precisa estar de acordo com a LGPD também. Mas além dos dados dos seus empregados, quais outros dados pessoais a sua organização trata? Então, qual é a relevância disso? Qual é a complexidade em termos de volume? Como isso está hoje em dia dentro da minha organização? Então, entender isso é fundamental. Quais são os dados de clientes, colaboradores e terceiros que eu estou lidando dentro da minha organização? Será que eu recebo dados do exterior? Será que eu envio dados para o exterior, ainda que seja entre grupos? Isso tudo precisa ter se analisado e identificado. Identificação de recomendações referentes a políticas, processos e contratos. Então, não adianta a gente mexer num contrato se o processo interno também não está bem estruturado. O contrato precisa corresponder também à realidade. Então, você tem que ter o contrato e ter o que está atrás do contrato organizado para que justamente as peças se encaixem de uma forma correta. E após o mapeamento, os documentos já publicados, como a política externa, por exemplo, de privacidade, poderão ser aprimorados. Então, lembra que eu falei que é um processo, o processo de compliance é um processo constante de revisão e de aprimoramento. Então, uma vez implantado, pelo menos implantado, a maior parte dos documentos, da estrutura, da organização, como você vai, então, se organizar para revisitar isso? Como você vai criar procedimentos internos que você o tempo todo vá aprimorando aquilo que já foi feito? Então, trabalhar com prioridades é fundamental. Você precisa estabelecer, porque, evidentemente, tempo e dinheiro são questões importantes e você, então, tem que, dentro do seu negócio, entender quais são as prioridades para poder colocar na prática e fazer, então, dessa maneira, uma realidade dentro da empresa. Não adianta também querer, se você tem 50 frentes diferentes, querer fazer, obviamente, as 50 ao mesmo tempo. É muito importante, dentro de uma análise de risco e de prioridades estratégicas do negócio, você definir, então, quais são as suas prioridades. Entenda a realidade da sua empresa e as ferramentas já existentes antes de agir. Isso é um outro ponto também importante. Muitas vezes, você já tem, internamente, várias ferramentas, várias metodologias. Então, é você entender o que você já tem e, eventualmente, só revisitar procedimentos já conhecidos, só aprimorar algo que já existe dentro da empresa. Então, garantir o estabelecimento correto dessa prioridade, ela é fundamental para viabilizar o projeto. Orçamento e cronograma, como eu falei, obviamente, isso é um item importantíssimo na pauta, porque, claro, que o orçamento é limitado, claro, que o cronograma é sempre apertado. Então, a gente tem que ter esse desafio de fazer da forma mais eficiente, no menor tempo possível, com o melhor custo dentro do contexto como um todo. Quais são, então, os impactos que a LGPD pode estar trazendo? Ela traz um impacto importantíssimo, reputacional, e eu sempre ressalto isso, porque, independentemente do impacto, vamos dizer, jurídico, do impacto de uma penalidade, de uma sanção, ela tem um impacto reputacional. Você não quer a sua empresa envolvida em situações que não possam trazer um resultado reputacional favorável. Muito pelo contrário, você quer ser um líder dentro do seu segmento, como uma boa prática, como uma empresa que está em compliance, que está à frente, que está aí observando a legislação e sendo proativamente um líder dentro da área, dentro do negócio. Obviamente, a LGPD traz um impacto financeiro, não só do investimento que tem que ser feito na sua adequação e na manutenção dessa adequação, mas, eventualmente, o impacto também, caso seja aplicada alguma penalidade, caso algum titular entre com alguma ação, pedindo perdas e danos, enfim. Então, existe um impacto financeiro também, um risco pela não adequação da legislação. O impacto organizacional. Muitas vezes, você vai ter que reorganizar a sua estrutura, a sua empresa, você vai ter que criar novos cargos, contratar pessoas, dividir funções, envolver o time nessa legislação, enfim. Então, existe um impacto organizacional. O impacto de negócios. Isso é muito importante também. Ou seja, como é que, dentro dessa nova realidade de proteção de dados e privacidade, como é que aquele meu negócio vai ser impactado? E aí, vem muita questão do private by design. Ou seja, desde o momento inicial, eu vou lançar um novo produto, um novo serviço, eu já tenho que pensar na privacidade desde o momento zero. Eu não posso lançar e depois pensar na privacidade. Então, o construir, o raciocínio daquele novo produto, o serviço que eu vou estar oferecendo, ele já tem que ser baseado nos princípios da LGPD. E por isso a cultura é tão importante. Porque se todo mundo não tiver com isso na cabeça, a gente vai lançar alguma coisa que depois a gente vai olhar para trás e falar, puxa, vou ter que agora ajustar o meu negócio, vou ter que agora ajustar o meu produto, o meu serviço, para estar em compliance com a LGPD. Então, desde o momento zero, é importante essa análise. E, evidentemente, isso economiza tempo e dinheiro. Por fim, então, a adequação à LGPD, ela é, sim, uma obrigação legal. Ela é uma obrigação de compliance. Você tem que mostrar que você está em compliance. Ela é uma legislação do que a gente chama do accountability. Ou seja, você o tempo todo mostrar que você está fazendo o máximo possível, que você está se adequando, que você está se adaptando para a legislação. Mas ela também é uma grande oportunidade de um posicionamento estratégico de negócio dentro do seu mercado, dentro da sua empresa. Então, como eu disse, não olhar a legislação como um ônus, mas olhar a legislação como algo que é real, que veio para ficar, que é uma tendência, e que a gente, então, pode, a partir dela, trazer oportunidades de negócios e posicionamento estratégico da nossa empresa em relação aos concorrentes, em relação ao mercado. Eu acho que é isso que eu queria trazer aqui para vocês, nesse curto espaço de tempo. Acho que eu consegui cumprir aqui a minha meta do tempo e estou, obviamente, aberta para perguntas e comentários de vocês. Muito bom. Excelente, Tatiana. Eu acho que a LGTB é um tema que está todo mundo preocupado, porque é a situação hoje, ninguém mais pode escapar dessa situação. Então, eu acho que as diretrizes que você trouxe com uma clareza tão grande, eu acho que isso pode ser útil para muitas empresas que ainda estão correndo atrás da adequação. Então, eu quero te agradecer bastante por ter nos prestigiado com essa brilhante palestra, os seus insights, as suas questões que você trouxe de uma forma tão clara e objetiva. E, assim, espero contar contigo em outras iniciativas aqui que nós estamos trabalhando, junto desse mundo tecnológico, que tem tantas nuances que a gente precisa estar sempre antenado e se conectando com outras pessoas também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Não, eu que agradeço mais uma vez. E é muito bom essa conexão do jurídico com o negócio, com o técnico, com segurança de informação. Isso é fundamental. Então, é uma oportunidade incrível. Agradeço a organização. Enfim, é sempre um prazer contribuir aqui com a associação.